A saída do Alaria 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 De preto A saída do Alaria A saída do Alaria A saída do Alaria A saída do Alaria A CIDADE NO BRASIL Vai sair o camisa 20 e vai entrar o camisa 18 na equipe amarela, se bem que tem o camisa 25 também, é o camisa amarela o primeiro que sai, o jogo está parado com a substituição, 14 minutos. A CIDADE NO BRASIL 14 e 57 minutos de jogo, foi a camisa 7 agora, 4 a 1. 11 horas 26 minutos, horário político de verão, a equipe do Olaria ganha essa final da categoria máster, a partir de 50 até uns 500 anos. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom ataque da equipe de amarela, mas o pessoal abandonou a defesa, atenção! A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL Sai o 3 e entra o 28 na equipe de... Ataca e dolaria. Boa! É a camisa 27. Cinco a dois. Vinte e quatro minutos de jogo. Onze e trinta e seis. Quebra essa porra, caralho! Olha só. Atenção. É, impedimento. Demorou, né? Era pra chutar em vez de passar. Atenção. Acaba o jogo. Trinta e sete minutos. É um campeão, hein? 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 É um campeão, hein?